e aí e aí e aí e aí e aí eu vou fazer aqui para iniciar mais um vídeo para vocês no vídeo de hoje estamos nós aqui na nossa bike motorizadas e no vídeo de hoje vamos fazer um duelo no corte de giro vocês sabem que todas as motos que a gente tem a gente sempre coloca para duelar para ver qual é que fica mais alta e com as bikes motorizadas não vai ser o que diferente vai ser a mesma coisa vamos fazer um duelo no corte de giro lembrando que cada bike tem as suas modificações tá vocês estão vendo de cara aquilo ali é verde aqui é vermelho boa aqui é brilhante aqui é fosco boa aqui é cromado ali é preto ali tem frente aqui não tem a felicidade dele quando falou ali tem frente foi diferente ele disse que já quer tirar a família frente mas vamos deixar por enquanto e o seguinte vocês sabem que eu dei essa bike para o Kim e o motor dele é 80 cilindradas diferente dessa daqui que é 100 cilindradas tá ligado então por esse motivo vamos fazer um duelo no corte de giro o Kim ele tá na vantagem de ali é o que o escape tá sem o escape tá só o cano tá ligado e aqui a diferença é que tá diretão então por esse motivo vamos fazer o duelo o Kim tá nessa vantagem tá ligado de ter a bike dele só o cano porém mais ou menos é mais ou menos porque tirou só a boquinha ali de baixo né nego e aqui ó a boca aqui ó tem e aqui e ali não tem não tem fechou quem tá quem tá quem tá na vantagem é ele porém eu tenho uma vantagem também porque eu não sou besta qual a minha vantagem o meu motor é 100 cilindrado então eu posso dizer que ele tenha mais compressão e pelo barulho andando com ela eu achei quase igual mano eu achei quase igual tá ligado então vamos fazer esse teste comenta aqui já façam suas votações tá se vocês querem votar em mim você deixa o like se você quiser votar aqui em você deixa o dislike se você quiser votar em mim você bota até anlucas e contou deixa um like fechou então comenta agora vou esperar você comentar vamos lá dá um tempinho aqui né aqui vamos esperar um pouquinho você pode só descer e comentar a lugar mas eu não consigo comentar você cria uma conta rapidinho no youtube fica na google e já faz seu comentário fechou pode comentar nos próximos vídeos e é isso mano vamos lá fazer o teste aqui primeira rodada né vai ser apenas com a primeira rodada né vai ser apenas com ela ligada aqui a gente vai pegar o telefone tá no aplicativo vou pegar já já tá com aplicativozinho que tem um medidor de best best beres só eu tava tentando pesquisar aqui pra baixar o aplicativo e não consegui é medidor de best beres a gente vai colocar e deixar ela ligada certo depois vai deixar ela segura em 5 mil RPM a gente vê no painel aqui isso o painel a gente sabe mais ou menos a gente vai manter e o terceiro é cortando de giro coisa que eu não aprendi aqui ainda né mas enfim mas enfim vamos ver vamos ver quem é que berra mais vamos só aprontar aqui a gente vai deixar pegar umas pedras ali pra colocar elas em pézinha fechou em pézinha não né sem cair né porque não tem descanso a gente resolve não colocar eu resolvi não o menino queria descanso eu falei não mano tá muito caro tá 50 reais de descanso pelo amor é melhor pegar e fazer mandar o serradero bota no bolso não era com a madeira não resolva é isso então é isso rapazera vamos só arrumar aqui e já volto com vocês o seguinte lembrando que é uma bike motorizada tem que tá empurrando pra poder pegar né então vamos começar pela de 5 ele já ligou aqui tô com o medidor aqui bota a cara Henrique tô com o medidor aqui ó medidor de best beres é o que vocês queiram chamar tá aqui ó dá pra ver acho que deu aqui aqui agora deu agora deu vou colocar lá e vamos ver quanto é que vai dar fechou vamos lá lembrando que é só ligada tá só que tem que estar segurando aí porque senão ela desliga pode ser pode ser a galera não socorro só pra não morrer ó 109 109 aqui ó fechou? 109 tá ligado? 109.3 vamos ser mais exato tá ligado? 109.3 essa foi a pontuação da bike do Kim vamos ligar a minha agora e vamos ver quanto é que vai dar tá? 109.3 já vai na tua cabecinha fechou? tem que ligar a minha aqui agora né vamos lá agora a hora dele vamos ver quanto é que vai dar a minha tá? 4 deles espera espera ele deixou 3 segundos só roubou bota aqui bota aqui 94 93.3 espera de novo bota de novo tem que dar menos 5 segundos vai ver aqui embaixo 95 ponto 4 ponto 3 94.6 mano é o máximo aqui é o máximo é 95.3 95.3 contra 109.3 a diferença é grande né deu pra ter uma diferença mano eu jurava é tem mais duas rodadas ainda tá ligado? lembrando que a Duquinho tá só o cano né? porque tirou a paradinha ali entre só o cano né? e aqui tá a original fechou? mas quando ela botou 100 ali eu jurava que iria dar mais tá ligado? assim que iria dar pra mim perto foi longe bati na trave valendo beleza vamos pra Duquinho agora sua vez não eu já cansei não tem problema não pode ficar pelado tem problema não nem ligo tá ligado? é aqui pra pegar tá ruim tava maciando ainda vamos lá como não tem painel a gente vai manter na metade do punho tem todo metade fechou? vamos lá zerado já tá ele tá vindo aqui zerado ok? é zerado vamos lá 5 segundos tem ponto é tá muda tudo ei o arredado da pincela 100.2 hã? tô brincando e como é que deu ligada deu manhã? vamos lá é pra tá treinando o print da tela mano acho que é certo tá ligado? acabou treinando o print sozinho aqui agora eu lembrei mas enfim tá aparecendo na tela aí o resultado tá? 117.2 confere confere 117.2 117.2 117.2 pra ver aqui sei de só mais pra sentar aí ó lá ó ó ó deu pra ver agora 117.2 beleza? 117.2 contra a minha que vai dar uns que uns 170 aí mano só me fazer pegar essa moto já essa bike tá? pode ligar daqui a pouco a gente volta melhor pegou rápido agora viu? bora! vou colocar o fio todo tá cortando tá maciando ainda ele tá metendo o pão na moto vamos lá hein zero pera aí zero não zero de novo zero de novo quando vai voltar eu dibujar lembra que ele disse que a minha deu 100 ponto não sei o que? a dele que deu 100 ai morri mas é muito alto deu quanto? deu quanto? deu quanto? 106.4 olha aí 106.4 pegou? 106.4 106.4 126 não? 100 eu tô sem óculos eu não tô enxergando direito acho que é 126 106.4 tem mano tem que deixar essa moto solcando urgente vocês vão ver o que eu vou aprontar nessa moto aqui a gente vai voltar para esse duelo você vai ver você vai ver que eu vou aprontar com a minha também tá bom vai agora é corta de giro e aí pra minha? vou ligar pô confia eu liga tudo liga a minha pronto não 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 não? já foi foi já era já era já era tem coisa mais fácil que isso já era aqui tem coisa mais fácil que isso não quero não esperado ó agora é corte e vigilo pai pede marcha esperado pode ligar só você né hein? muito rápido caraca mano que corte bonito dá vamos lá 119.4 ei pai mostra aqui esse aqui do meio 112 quer o 112 ou quer o 119 bota aqui bota aqui pai a gente vê aqui assim 112 e é o máximo que é aqui no cantinho olha lá 119.4 mostrou 119.4 fechou? vamos lá pode ligar a minha agora que foi o combinado que a gente fez vamos para sombra né mano vamos lá para aqui até o meio a pouco meia horinha ele tá me louco aí ó eita confia que vai ligar assim pô ligou mano caga tá quente já na frente é verdade 119.4 foi a pontuação dele hein no corte de giro vamos para mim é porque essa eu não vou 7900 entendeu ei mano vai ser 3 a 0 para quem não não vai ser 3 a 1 vai ser 3 a 1 porque é 2 a 1 né 2 a 1 2 a 1 agora hein confia que vai dar certo e pai assim é pergunta para um minuto 23 54 cala a boca é agora hein quero ver agora hein a boca vai pôr olha papai é 4 dedos olha meu filho mais perto 4 dedos é 4 dedos ele tá botando um palmo é mostra um pouquinho é aqui ó virou mostra mostra olha o 4 dedos dele olha o 4 dedos dele olha o 4 dedos dele vai 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 3 1 éc e m pô minha que deu e metade do punho deu ele que a pessoa gira e foi escada e vamos aqui pra galera mostra aí pô pelo amanhã e cadê em pode conseguir não cento e nove ponto nove ninguém E aí, rapaziada? Ele ainda é trapaceou, colocando a matalha. E aí, 3 a 0, 3 a 0. Eu vou passar pra testa. Vou pedir música no Flotar. E aí, rapaziada? 3 a 0, mano. Girava pra mim até dois a um, né? Uhum. Pra mim. Ei, você trapaceou, filho. Eu tava botando os três deles, tá ligado? Porque eu gosto dele. Ele botou, ó, ó o quarto deles aberto. Tu viu, tu viu? Ô, o telefone já tá aqui, ó. Tá fácil de mim. Mas, beleza, rapaziada, isso pra eu durar um corte de giro, tá? É, lembrando, né, a Duquita, assim, aquela tampinha ali. Deixa eu mostrar pra vocês. Vai ter que botar urgentemente. Chega em casa, vai botar isso aí, viu? Ela não tá solcando diretão, porque pode vir um escape. E aqui, né, tem um, acho que a lã, tem um ferro. Mostra aqui, mano. Aqui, ó. Tem alguma coisa. Abaixo aqui, ó. Tem alguma coisa aqui, ó. Não tá solcando diretão, tá ligado? Tem isso aqui, ó. Se a gente pegar um escape, que a gente consiga torar isso aqui, ó. Tá vendo aqui? Serrar aqui e botar ele direto. Pô, aí o bagulho fica louco, tá ligado? A gente pode fazer isso, hein? Mostra aqui agora a minha, pro lado lá. O que que eu vou fazer se for pra viajar, mano? Ó. Eita, ó. Tá com uma tampinha aqui, ó. Tá vendo? Mas é isso, rapaziada. O vídeo hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. Conte o like. 50. Se bater 50 mil likes, eu vou fazer revanche. E não vou ter pena, não, parceiro. Porque eu tive pena, tá ligado, dele. Aí eu peguei leve. É isso, rapaziada. Vou ficar um por aqui. Deixa o like, uns comentários, escreve. Vamos bater aqui. Vamos bater 50 mil likes, certo? É, certo. Logo, logo, vocês vão ver a novidade que vai vir aí pra... Pra bike a motorizada vermelha, fechou? Vai estourar tudo, pai. E aí? Tiozão! Tamo junto, hein? Já tá apelando, hein? A aposta do vídeo de hoje foi o seguinte. Quem ganha, leva a gasolina toda. Ele ganhou. Leva mesmo? Claro. Pai, velho. Tu vai dividir comigo, pai? Ele ganhou, tá ligado? Então, vai dividir. Vamos, vai. Quem divide gasolina hoje em dia, merece... É, gasolina é ouro, hein? Merece um dono pro Max. Devolve a ele gasolina, cara. Pô, óleo de dois tempos. Misturado, deixa eu ver como é que tá aqui o gasolina. Poxa, eu ainda tenho. É o que é que se guarda. É, Kim, tá cheio aí o toque dele, Kim. É! Tá cheio aí, Kim. Vamos lá, toma lá. É, Kim. É, não tava cheio, não, mano. Tô lá, dois litros, mano. Vamos comprar mais, mano. Vamos ver o seguinte. Tu compra a gasolina e eu boto o óleo que tem lá em casa hoje. Pronto, fechou. Fechou. Fechou aí. Dois litros gasolina desse aí. Vai dar pelo menos 120 reais. A voz da série se vir tá aparecendo na tela aí. Eu quero avisar um top. Fechou. E aí, estamos juntos. Fui. E aí, estamos juntos.